Destaque, 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 o destaque do dia é com ele, Sérgio Cruz. Alô, seu Sérgio Cruz, muito bom dia. Alô, gente amiga, bom dia, Marcos Faria, bom dia, Carmen Sestari, bom dia, Madureira, bom dia, só alegria, Madureira, ó, Madureira, hoje não tem Madureira, mas é fevereiro tem, fevereiro recomeça a atividade parlamentar, a atividade legislativa em Campo Grande e ao pepino da 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 iluminação, gente já reclamando, vai pagar e não tem, ficamos seis, pessoal fogou durante seis meses, né, por conta de uma decisão da Câmara Municipal, sem pagar a a a tarifa ou a taxa de iluminação pública, a prefeitura aproveitou que não estava recebendo a taxa como desculpa e não investiu em iluminação pública e a cidade está às escuras, esperar que agora o novo prefeito invista os cinco, onde é, onde estão os cinquenta e três milhões de reais que da taxa de iluminação pública, prefeito eh Marquinhos Trado naturalmente vai mostrar o quanto sobrou desse dinheiro, já que me parece que houve aplicação aí na troca de luminárias, luminária fria por luminárias de LED, não sei que fim levou essa luminária de LED, mas o prefeito Bernal andou mudando aí até contra a decisão tomada pelo Tribunal de Contas e uma confusão dos diabos. O hoje é centenar, hoje dia dezessete de aliás vinte e cinco de janeiro de dois mil e dezessete aniversário de São Paulo e aniversário do Jânio Quadros. Jânio Quadros se estivesse vivo estaria completando hoje cem anos, o centenário do Jânio Quadros. Por que Jânio Quadros? Porque Jânio Quadros, pra quem não sabe, foi presidente da república e foi o único presidente da república até hoje que nasceu em Campo Grande. Havia dúvida do nascimento do Jânio, ah, o Jânio nasceu em Miranda, o Jânio nasceu em Corumbá, mas com certeza o Jânio, aliás, o Jânio sempre fez questão de de não explicar isso direito, porque ele queria ter nascido em tudo quanto é cidade, né? Politicamente para ele era bom ter nascido em Corumbá, em Miranda, então ele fez essa confusão no que explicou. Agora a história, a pesquisa descobriu que ele realmente nasceu na cidade de Campo Grande no dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e dezessete numa casa na rua quatorze de julho entre a Antônio Maria Coelho e a Mato Grosso onde morava o seu pai, o pai dele que não era de Miranda, o pai dele que também não era de Campo Grande, era paranaense, mas era gerente de uma farmácia em Campo Grande. A farmácia que ele era gerente era a farmácia Royal de propriedade do do médico doutor Vespasiano Barbosa Martins. Naquele tempo o médico tinha uma farmácia, né? No fundo tinha um consultório e na frente de uma farmácia. Tivemos aqui duas farmácias muito conhecidas pertencentes a médicos. Uma dessas farmácias é a Royal, né? Do Vespasiano, da qual é gerente o Gabriel Quadros, pai do Jânio Quadros e a outra farmácia São José do doutor Nicolau Fragelli. São duas farmácias conhecidas em Campo Grande que pertenceram a médicos. Mas voltando ao Jânio Quadros, ele nasceu em Campo Grande. O Jânio da Silva Quadros, é Jânio Quadros mesmo o nome dele, esse da Silva era o nome da mãe dele que por acaso foi colocado o nome dele, mas no registro de nascimento e eu tenho aqui uma cópia do registro fornecido pelo jornalista Luca Maribondo, onde tá aqui, consta tudo direitinho e tal, tem a cópia do registro de certidão de nascimento do Jânio do Jânio Quadros. O Jânio foi, saiu de Campo Grande ainda muito, aliás ele foi contemporâneo do doutor Wilson Barbosa Martins, os dois nasceram no mesmo ano. O Jânio nasceu em janeiro e o doutor Wilson nasceu em junho, dia vintinho de junho. No dia vintinho de junho o doutor Wilson vai completar cem anos espero que com vida, né? Porque tá vivo ainda. São cem anos, o centenário de Wilson Barbosa Martins e os dois, né? Deve ter brincado como criança aqui nas ruas, nas ruas poeritas de Campo Grande e o Jânio foi cedo, embora daqui, foi pra São Paulo, em São Paulo estudou direito, em São Paulo foi vereador, foi prefeito de São Paulo, foi governador de São Paulo. O Jânio foi prefeito de São Paulo no no em mil novecentos e cinquenta e quatro nas comemorações do quarto centenário de São Paulo. O Jânio era o prefeito da cidade à época, foi governador do estado, foi deputado federal pelo Paraná e depois presidente da república renunciou com nove meses de de governo. Depois, né? Encerrou a carreira política dele como prefeito de São Paulo. Então, um homem que tem uma história e sei lá o que ele pensava, assim, ninguém é obrigado a concordar com o pensamento dele, com as ideias dele, mas foi um grande político brasileiro, um estadista, né? E foi filho de Campo Grande e esse é o, do ponto de vista histórico, que pra nós é o, é o que mais importa, é que foi o, 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 o único, o único presidente da república eleito que nasceu em Campo Grande. Aliás, o Mato Grosso, nós tivemos já dois presidentes da república eleito, um em Cuiabá, que foi o Eurico Gaspar, general Eurico Gaspar Dutra e outro de Campo Grande, o Eugênio Quadros. O, porque Tribuna Livre também é história. Nós falamos em rodovias ontem, é, um mapa, né, das rodovias de Mato Grosso do Sul, não muito lisonjeiro, né, pela, o estrago, né, ocasionado, sobretudo, pelo, pelo tempo, pela, pelas intempéries e a gente está recebendo informações de que o o governo do estado já tem quatro milhões e duzentos mil reais para recuperação de duas ou três estradas mais eh degradadas aqui do do Mato Grosso do Sul. MS cento eh cento e oitenta, que liga Iguatemi a a Juti, a MS cento e cinquenta e seis de Carapó até Tacuru e a MS dois nove cinco entre Eldorado e Paranhos. O, isso deve começar rápido, a operação tapa-moraco, roçada, né, roçado eh e ainda a recuperação do sistema de sinalização das estradas. Então, eh a gente mostrou ontem aqui, teve um relatório de uma de uma entidade apresentando as estradas de Mato Grosso do Sul, as estradas estaduais de Mato Grosso do Sul, como realmente precisando, aliás, essas explicações já foram dadas aqui no programa, tanto pelo governador, como pelo secretário de infraestrutura, por que que essas essas estradas continuavam nessa situação em que estão? A explicação dada pelo governador, são problemas de ordem burocrática e não um problema de ordem financeira. O Estado tem condições de fazer e vai fazer não só o tapa-buraco, mas com uma recuperação de todas essas estradas e as pontes já estão sendo construídas. O governador deve chegar nesta quinzena, até o final do mês, deve retomar o governo e vai anunciar eh outras outras providências do seu do seu governo, inclusive uma uma o anúncio aí de de restrição financeira tal pra dar continuar enxugando a máquina pra facilitar o governo e vai anunciar também o grande sucesso de sua gestão nesta nesses dois primeiros anos que foi eh que será a reedição da caravana da saúde a partir de abril já com roupa nova né corrigindo todos os a possíveis eh imperfeições da da primeira fase pra recomeçar. Há um grupo dentro do governo que defende que recomece por campo grande e outro mais técnico defendendo que seja iniciada por como do jeito que começou né? Do jeito que foi a primeira e encerrando por campo grande ou intermediando por campo grande. O o o importante é que a caravana da saúde não é um programa demagógico, não é um programa imediatista, não é uma coisa que vai pra resolver o problema na hora e depois abandona a caravana da saúde, a caravana, o segue né? O o ritual de a caravana, a caravana passa e a saúde fica. Isso tem, foi eh comprovado, a gente teve a oportunidade de ver em vários municípios do estado a partir de coxim onde tem o centro de modiários e dourados e própria cidade de Campo Grande. O a polêmica do Instituto Mirim, né? Instituto Mirim, a prefeitura tá ameaçando não não continuar os convênios com o Instituto Mirim. Que diabo é isso com o Instituto Mirim? Instituto Mirim foi criado aqui em Campo Grande ainda no tempo da administração do prefeito Heráclito Figueiredo, né? E foi estimulado, foi ampliado, super valorizado na administração do Lúdio Coelho e as administrações seguintes, todas elas deram a grande importância para o Instituto Mirim pelo significado que ele tem e pelo que ele representa em termos de resultado, né? Na formação de desses adolescentes, tal, que terminam encontrando uma boa saída para o futuro. Aí, quando o Nelsinho Tradi assumiu a prefeitura, o Instituto era ligado à prefeitura municipal, um fundo social da prefeitura municipal. O Nelsinho resolveu desvincular o Instituto Mirim, criando uma organização não governamental para dirigí-lo. Aí o o Nelsinho saiu, entrou o Bernal e o Bernal, né? Perdeu o mandato, foi cassado, mas continuou dirigindo o Instituto Mirim, porque não era ligado ao município e sim ligado a uma ONG. O prefeito está fazendo levantamento para saber a questão jurídica do Instituto, talvez se continue ou não. Acho que é importante isso, que o o Instituto seja ligado, como sempre foi, pelo menos foi isso, foi criado com essa condição, ligado à prefeitura municipal, a primeira dama do município deve se encarregar de administrá-lo e e e manter nessa essa sua essa sua doutrina, essa sua o seu objetivo, essa sua finalidade, que é exatamente a formação de mão de obra de adolescentes, né? E que prestou inúmeros serviços, eu conheço muita gente que participou do, que que esteve lá, que passou pelo Instituto Mirim e muita gente que se deu muito bem, né? Na vida, que encontrou um caminho de futuro no Instituto Mirim. Não vamos acabar com o Instituto Mirim, mas vamos colocá-lo nos trilhos, saber de quem, afinal, quem é, de quem é o Instituto Mirim, se é da prefeitura, se é de uma organização não-governamental, se compensa a prefeitura continuar investindo, eu acho que isso aí, esse estudo é válido e deve ser estimulado pelo prefeito Marquinhos Tradi. Com relação a a teoria, o Carmen Sestari, o a teoria, a teoria, desmontaram a teoria da da conspiração, o o gravador, a caixa preta, não é caixa preta, é caixa cor-de-rosa, né? Porque é um gravador cor-de-rosa. É cor-de-rosa, não é amarelo? Não, é cor-de-rosa. Então, eu tô enxergando mal. Não, eu nem vi, eu nem vi. É meio cor-de-rosa? As gravações já mostraram que foi erro humano. O piloto tentou aterrissar duas vezes, não conseguiu. E na terceira vez, e tá tudo registrado, inclusive, o ruído da asa do avião no no mar. Então, a teoria da conspiração foi para o prato de pirão. Falei e tá falado!